Oi! Da série Coisas que ninguém nunca te ensinou sobre vendas, hoje a dica é Cheguei muito apertado para ir ao banheiro a um cliente. Devo pedir? Parece uma dica um tanto bizarra, um tanto estranha, mas durante a minha carreira eu já vi muita gente ficar em dúvida sobre o que fazer. Ficar apertado durante uma reunião significa que você vai ficar completamente desconcentrado. Isso é biológico, todo mundo precisa ir ao banheiro. É a fisiologia e se você está apertado, certamente você vai ficar desconcentrado mesmo que não perceba. Especialmente as mulheres têm muita vergonha de pedir ao banheiro, para ir ao banheiro. E hoje em dia, eu estou em São Paulo, eu não sei na sua cidade, mas aqui é bastante comum as empresas não terem mais recepcionista. Então o cliente te recebe diretamente na porta. Você deve pedir para ir ao banheiro? Sim, você deve pedir para ir ao banheiro. Como eu disse, isso é de todo ser humano. Diga a ele, Sr. Cliente, antes de começarmos, poderia ir ao banheiro? E vá! Não se constranja com isso. Fique relaxado na sua reunião e aproveite à oportunidade da melhor forma possível. Você quer assistir os meus vídeos semanalmente e receber outras dicas? Entra lá no meu canal e se cadastra na minha lista VIP. Boas vendas!